Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades, o nosso Vascão! Vascão entra em campo amanhã contra o foguinho para dar a volta por cima, hein? Vamos que vamos, meu Vascão! Eu acredito! E vocês? Onde vamos? Está conhecendo o canal? E agora peço a gentileza para se inscrever, aperta no botão vermelho, deixa aquele like, o like ajuda muito e compartilha para geral, fazendo assim vocês fortalecem e muito! Queridos, de acordo com o perfil PDE, Vasco, o Vasco mira reforços, sabe? A diretoria sabe toda ali, há uma conversa de certos reforços podendo chegar ao Vasco, até porque já viram e perceberam que o Vasco necessita de reforços para esses três campeonatos. Então, a princípio, a diretoria busca um lateral direito, um meio campista e um atacante para estar ali, quem sabe, revezando com o Germancano. É onde surgem nomes para as laterais. Um deles é o Marildo do Atlético Mineiro, existe uma certa conversa, ele que não vem sendo aproveitado no Atlético Mineiro, poderia estar pintando pela lateral do Vasco, lateral direito. Um outro é o Rainer, lateral que está jogando a Série B pelo Cuiabá e vem se destacando e muito, o Vasco está de olho nele. E vale lembrar que vocês conhecem o meu canal, se for para trazer mais um que seja apenas para ficar na reserva, eu sou muito a favor do Nenvi, Nenvi, mas precisamos, nós sabemos disso, porque nós temos hoje o Pikachu e o Tenor, Pikachu que não vem apresentando boas partidas, e o Vasco ali, a diretoria em busca dessas posições, um lateral direito, meia e um atacante. E vale destacar que a torcida ainda pensa muito em um primeiro volante e um camisa 10 para chegar nesse time ali, ou até para fazer ali uma reserva, quem sabe, um pouco a altura do Benítez, que Benítez faz muita falta nesse elenco vascaíno. Quero mandar um forte abraço para todos os novos membros do canal, sempre fortalecendo, meu, muito obrigado! O lateral direito, Nathan, né, queridos? Acertou o contrato neste sábado com o Boa Vista de Portugal, tá? Acertou o contrato e o jogador de 19 anos foi emprestado até o final de junho de 2021, né? E acabou o contrato de empréstimo, o time de Portugal, Boa Vista, já vai contratar o jogador, tá? Contratando por cerca ali de 6,9 milhões de reais. O Vasco, totalizando ali, vai ganhar 1,2 milhões agora pelo empréstimo, mais 6,9 milhões pelo contrato, e o Vasco ainda terá 25% do passo de uma futura venda do Nathan, uma vez que o Vasco lucra, então, até o final de junho de 2021, cerca de 8,1 milhões de reais com a venda do Nathan. Queridos, bora para a escalação do Gigantão da Colina? Vamos que vamos, né, queridos? Ainda sem a nossa webcam, sem o nosso painel, que nós gostamos de muito, mas estamos muito próximos. Se Deus abençoar essa próxima semana, já estaremos de volta com o nosso cenário, mas vamos lá para a nossa humilde escalação do Vasco. Provavelmente será essa para amanhã, uma vez que a gente não sabe até o momento se Vinícius, se Andrei estará à disposição do treinador Ramon, e nós vamos a campo com a segunda escalação. Fernando Miguel, Pikachu ainda continua no lateral direito, Miranda, Ricardo Graça, é muito provável, tá, Ricardo Graça. E na lateral esquerda existe a dúvida, Neto Bois ou Henrique? No meio-campo, gente, por nossos volantes, que Deus os abençoe, por enquanto é Felipe Bastos e Marcos Júnior, tá? Aham, o Carlinhos está muito provável que não jogue. Ali fazendo o nosso camisa 10, o nosso garoto, o Benítez, tá? Provavelmente é o nosso meio-campo ali, Armandas Jogadas, Igor, Tales Magno e Diego Ancano. Essa aí é a provável escalação do Vascão para enfrentar o foguinho amanhã, às 8h30 da noite, com transmissão da Sport TV. E eu estarei aqui antenado e atualizando a todos vocês sobre o nosso campeonato da Corila, que possa ser a nossa volta por cima amanhã, queridos. Vamos que vamos. Três pontinhos ali, queridos. Vamos, meu Vascão, vamos ganhar. Deixe seu palpite nos comentários. O meu é 2x1, Vascão, tá? Germancano, mais uma vez, brilhando nessa partida contra o Botafogo. Queridos, tenham todos um ótimo sábado e à noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.